...sobre leis que tangem essa parte ambiental relacionada à sua comunidade. E aí, depois desse estudo, a gente começou a se envolver com práticas ambientais. E a gente sabe que o AGE tem por objetivo a educação ambiental, de parte tanto informal quanto informal, a sensibilização, o incentivo à práticas ambientais, tanto na nossa comunidade quanto na sociedade como um todo. E aí, com isso, por exemplo, a sala verde, a gente desenvolveu um projeto agora relacionado à planta óptica. Então, é uma educação ambiental um pouco mais formal em escolas, que fazem com que a nossa, elas interagam um pouco mais com essa parte do projeto de aquecimento global do desmatamento. Então, a gente tem isso, tem esse foco, esse enfoque na educação ambiental, nessa propagação desse sentimento de pertencimento, porque, na minha opinião, antes da gente entrar na causa, a gente tem que se sentir em que se sentir o pertencimento da onde a gente vive, da nossa comunidade, abraçar a causa realmente. Então, eu acho que é muito importante a gente, primeiro, se olhar, abraçar a causa, como muitos dos nossos, como todos os nossos dados que estamos fazendo agora, e agir, continuar agindo, durante ainda esses julho e agosto agora, a gente continuar agindo em prol dessa causa, da sustentabilidade. E uma coisa muito importante que eu acho que deve ressaltar, que é válida a nossa produtividade. A gente tem que ser produtivo, a gente tem que ser proativo, porque, se a gente desargumentar, não é só participar de palestras, isso é importante, mas é a gente agir, a gente tem que agir, não é só, ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou fazer aquilo, e na hora ficar solto, ficar sem fazer. A gente tem que, com pequenas atitudes, pequenas atitudes, a gente se identificar direito dia a dia. Ou, até mesmo conversar com nossos vizinhos, conversar com as pessoas do nosso dia a dia, abraçando realmente a causa, se sentindo, a gente vai agir e tal, é muito importante.